Regina, vai fazer o preparo. Foi tão lindo, até porque tem tudo a ver com o preparo de hoje. Parece que a gente tinha combinado. Vida feliz, são os recadinhos que Joana nos traz para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, mais feliz, com mais amor no coração. Então, Joana diz assim, mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, você vê que tem tudo a ver, né, Iracy? Bom, gente, pegando até o gancho aqui da Iracy, dificuldades, desafios, todos nós temos, né? Inclusive nesse mundo tão conturbado, esse momento que nós estamos vivendo, de transformação, de transição planetária. E como fazer para individualmente nós vencermos esses desafios? Porque no momento que nós somos uma cadeia, se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós agir com serenidade, com tranquilidade, em todas as situações, a cadeia humana vai assimilando esse processo individual, né? Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo que fala no tempo de vigilância, no capítulo 13, versículo 33, ele nos conta que Jesus disse assim, olhai, vigiai e orai. Quando Joana diz, mantenha o teu controle emocional em todas as situações, eu penso que em determinadas situações, naquelas que nos afligem, naquelas que tiram o nosso equilíbrio, nós temos que pensar no olhai, que nos disse Jesus, examinando, ponderando, né? Refletindo sobre aquela situação. Aquele contar até 10, né? Que a gente pensa, né? Para que nós não caiamos no desequilíbrio, no desespero. Porque Emmanuel conta para a gente que o desespero faz qualquer sofrimento maior do que o próprio sofrimento. Então, e quando Joana nos fala aqui o sistema nervoso alterado, vida em desalinho, isso nos desequilibra. O sistema nervoso alterado nos desequilibra. Então, a gente tem que pensar o quê? No vigiai, né? Nós já vimos o olhai e agora vimos o vigiai. Vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tentando fazer o bem ao próximo, ou seja, colocando o amor no nosso coração. E depois, então, quando ela fala que se as dificuldades ameacem o nosso equilíbrio para utilizarmos a oração, o que é isso? É orar, estar em sintonia com o Pai, porque a nossa sintonia estará também no bom lugar, na tranquilidade, na paz. E só assim nós seremos capazes de enfrentar todos os desafios e todos os problemas que a vida e que o mundo material traz para nós, colocando o nosso espírito em sintonia com o Pai. que todos nós possamos ser iluminados por Jesus e que Ele nos proteja a todos. Graças a Deus. Jesus amoroso, benfeitor, que nos acolhe nesta tarde de hoje, nos abençoando, iluminando as nossas mentes e corações, pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, que nos envolva em suas bênçãos, inspirando o Marcelo Nazaré, trabalhador da casa, nos estudos que Ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Antes de passar a palavra ao Marcelo, nós precisamos passar um comunicado muito importante. O Marcelo está inaugurando hoje, ele não sabe, o nosso primeiro canal 24 horas do Seja Barra. É o Web Canal, Web TV, e que é o canal 14. Para acessar, você entra no nosso site, entra no link ali da FEB, e você vai acessar o canal necessário. Se chegar lá, você clica no canal 14 e você vai ter acesso aos conteúdos, às coisas ao vivo aqui da casa e muitas outras coisas que nós vamos começar a colocar e os programas ao vivo e outras coisas. Então, hoje, inaugurando a transmissão pela FEB TV, canal 14. Gravitando para Deus, através do amor de Jesus, o caminho reto para a verdade que nos liberta no rumo da vida invencível, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos mantenha na sua paz. Os sinóticos do Evangelho de Antônio Marcos, escrito aos romanos, e do evangelista Levi, chamado Mateus, trazem uma página, o primeiro no capítulo 3º e o segundo no capítulo 12, que merecem meditações profundas por todos aqueles adeptos do caminho para a renovação dos seus dias. Jesus encontrava-se de retorno ao lar, junto da presença de seus discípulos, narram os evangelistas. E no momento em que se aproximavam da casa, uma multidão tão grande reuniu-se em torno deles, que ao adentrarem o recinto daquela casa, não apresentavam condições sequer de realizar a própria refeição. Acotovelavam-se multidões em derredor, clamando suas necessidades, sofrendo suas angústias, quando então a mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos aproximaram-se da casa, pois acreditavam eles que ele havia perdido o espírito, narra o evangelho. O termo perder o espírito, alusiva à loucura, à insanidade, a qualquer forma de desequilíbrio psíquico, era a presença de Maria, sua mãe e seus irmãos, que observavam a presença invulgar daquele homem que estava dividindo a história da humanidade em dois fatos. Incomodados por toda a travessia daquele homem singular, aproximavam-se para levarem ele consigo na busca talvez de equilibrá-lo da sua insanidade, de desejar iluminar toda a humanidade. Naquele exato instante, na intimidade daquela casa, um homem então aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ter contigo. Jesus então ergueu bem alto a fronte, olhou para todos os circunstantes e discípulos. Um silêncio caiu sobre a casa e então ele disse, Mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? todos entreolharam-se, perderam, talvez, o conforto do ludismo da hora. Alguns ficaram chocados com a assertiva e então Jesus propôs, todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nessa proposta do Evangelho, pareceria um absurdo Jesus haver pronunciado estas palavras como muitas outras que ele pronunciou e que não foram bem compreendidas, sendo que algumas mesmos não foram ele quem as pronunciou e foram adulteradas pelas igrejas dominantes ao longo dos séculos. mas a observância do Evangelho nesse passo faz-nos meditar na profundidade psicológica da assertiva de Jesus que não vinha sobremodo dizer que Maria e seus irmãos eram considerados menos importantes do que aqueles outros que se encontravam escutando as suas palavras, ensinamentos e admoestações. Mas ele desejava lançar um ensinamento maior, uma compreensão diferenciada, porque a criatura humana necessitava apreender e não somente aprender. Aprender é racional e apreender é consciencial. Era necessário os indivíduos sorverem a lição daquilo que consiste verdadeiramente os laços de família que unem e reúnem cada um dos espíritos domiciliados na carne ou nas esferas espirituais. Mais adiante, Agostinho de Hipona Espírito, Santo Agostinho, descreveria numa mensagem memorável no Evangelho segundo o Espiritismo a ingratidão dos filhos e os laços de família. No último parágrafo ele diria formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, o afeto, o intuito do progresso moral induzem a reunir-se. Esses espíritos buscam-se nas suas migrações terrenas como o fazem no espaço e daí vem a reunir-se formando-se famílias. Entre eles acontece que reencarnem espíritos necessitados que deverão receber o exemplo dos outros a bem do seu progresso constituindo-se daí os desafios que as famílias possuem para levarem aquele antigo réprobo à realização do seu fanal. A mensagem de Agostinho é profunda pois ela fala exatamente do motivo ou mote da reunião dos espíritos numa mesma família na busca de um progresso comum e coletivo. Mas com Jesus não poderia ser diferente. Ele desejava lançar um exemplo claro e definitivo para que as criaturas pudessem meditar sobre os laços que nos unem em família no nosso planeta. Há criaturas que se prendem completamente aos laços de sangue e isso é necessário num dado instante pois se nós não conseguimos amar o pouco dentro dos laços da família física como seremos capazes de amar aqueles que não partilham do mesmo patrimônio genético consanguíneo do que nós próprios. Mas Jesus lança um pensamento superior que todo aquele que faz a vontade de meu pai diz ele é meu irmão minha irmã e minha mãe. Parece estranho ele ter dito que este era o critério para alguém ser seu irmão ou sua mãe pois que muitos indivíduos acreditam estar fazendo a vontade do pai que está nos céus. Então é necessário que nós destrinchemos todo o trecho do evangelho para que nós consigamos atingir o espírito através da palavra morta. Primeiro momento ele diz meu pai que está nos céus e é curioso notar a terra é uma minúscula esfera no meio de uma imensidão de céu. Certa ocasião Fernando Espírito me disse é curioso notar que acaso o diabo existisse o coitado mereceria a pena e seria um pequeno mini fundiário e nós sorrimos e dissemos mas por que? Ele disse pois bem se o inferno está abaixo da crosta o que é o inferno perto da imensidão do céu em derredor do planeta? Então a terra flutu numa imensidão de céu acima abaixo dos lados em toda parte existe céu e o inferno seria uma diminuta camada fumegante debaixo da crosta ínfima dessa esfera que flutua na imensidão então o diabo seria um mini fundiário quando Jesus dizia meu pai que está nos céus ele desejava chamar a atenção das criaturas para compreender que onde quer que nós estejamos estamos nos céus porque os planetas flutuam nos céus as estrelas se entilam nos céus o sol se encontra no céu então não há outro local em que nós estejamos que não seja céu a terra é uma imensa nave para nós mas uma diminuta esfera que flutua no oceano infinito de céu então ele dizia meu pai que está nos céus em toda parte dentro de nós próprios porque também nós já estamos flutuando nos céus essa assertiva metafórica clamava o entendimento do perdão profundo da divindade da misericórdia sublime porque as criaturas depois criaram um jesus punitivo exacerbaram o pensamento de um deus guerreiro mesmo tendo ele vindo à terra mostrar aprendeste que foi dito aos antigos eu porém vos digo mas jesus em nenhum momento trouxe uma mensagem que não fosse compaixão e misericórdia então ele dizia todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus do pai onipresente é meu irmão minha irmã e minha mãe e porque só se seria irmão dele se fizesse a vontade do pai que está nos céus porque para ser alguém irmão do outro é imprescindível é condição sine qua non que o indivíduo alinha a consciência à consciência cósmica nenhum indivíduo consegue observar o outro como irmão se não alinha sua consciência à consciência cósmica é curioso porque a frase de jesus ao nosso ouvido egoísta traduz isso como sendo se não fizer aquilo que eu estou dizendo você não é meu irmão como se nós estivéssemos num jogo de futebol infantil e se as criaturas não quisessem as nossas regras retiraríamos a bola e sairíamos do campo e deixaremos todos sem brincar mas na verdade jesus não disse isso ele quis apenas dizer que todo aquele que faz a vontade de meu pai isto é que caminha de acordo com a própria consciência retoma ou toma a consciência de que é filho verdadeiro do deus onipresente tornando-se então seu irmão sua irmã e sua mãe então não se trata de uma assertiva estranha bizarra de uma moral estranha nem significa que ele alijasse maria sua mãe e seus irmãos da sua presença mesmo sabendo que eles não compreendiam completamente a sua tarefa o espírito áureo através da psicografia de hernani trindade santana em um livro publicado pela federação espírita brasileira universo e vida descreve com clareza de que maria ou birian era um espírito pertencente à constelação de sirios e que havia cometido determinadas ações naquela instância e solicitado aos espíritos superiores que pudesse resgatar as suas dívidas conscienciais sendo na terra a mãe do cristo que se reencarnaria para iluminar a humanidade o sacrifício de descer da constelação de sirios corporificar-se a terra para emprestar os seus fluidos vigorosos para a corporificação do cristo era a sua prova se observarmos a narrativa evangélica Ana a mãe de Maria era estéreo ela já era estéreo aquela época porque as mulheres não apresentavam reposição hormonal não contavam com a ciência de época e a mãe de Maria também não tinha condição de ter filhos quando engravidou de Maria Maria foi trazida à matéria através de processos desconhecidos dos homens de então e então trazendo Maria com substâncias físicas de natureza superior vinda de uma constelação superior ela teria condições vibratórias de suportar a presença de um filho do que late de Jesus na sua presença isto porque quando compulsamos as análises da NASA sobre o Sudário de Turim misterioso se era ou não de Jesus observou-se que no Sudário de Turim dois fenômenos eram muito curiosos a primeira datação de carbono 14 que havia anunciado que o Sudário fora feito entre o século 14 e 16 era uma datação errada porque eles haviam datado as bactérias que estavam se alimentando do Sudário e os fungos mas quando redataram o Sudário viram que ele era realmente de dois mil anos atrás mas o que chamou a atenção dos cientistas não era somente a datação é porque quando temos um pano sobre nós manchado de sangue ele apresenta um borrão e a imagem do Sudário é uma imagem radiológica de Jesus é possível ver Jesus em rebatimentos geométricos perfeitos naquela imagem do pano do tecido do linho e além disso é possível ver as articulações os tendões os nervos o que é possível numa ressonância magnética na atualidade numa tomografia computadorizada de emissão de positrons mas não numa mancha de sangue e eles então constataram que aquele pano aquele tecido de linho havia sido chamuscado por radiações gama que nenhum corpo nosso emite e pior nenhum corpo nosso suporta pois que é a radiação das bombas nucleares então aquele indivíduo que se encontrava entre nós no momento do seu enterro emanava radiações gama que queimaram o sudário e deixaram a sua marca somente maria reencarnando de onde veio tinha condições perispirituais e físicas de suportar a gestação na presença de jesus outra mulher não suportaria então é bem verdade que ela não conhecia muito bem a missão dele enquanto encarnada pelo amortecimento reencarnatório da memória mas ela era um espírito de escol devidamente preparado para reencarnar-se para aquela tarefa e junto dela após o nascimento de jesus naturalmente ao lado de jose ser conceberia outros filhos inclusive irmãs de jesus que a história não registrou pois que até a idade média mulher sequer tinha alma Imaginemos se alguma filha de Maria seria registrada naquela época como digna de importância. Mas é fato que Jesus possuía três irmãos. Três irmãos que, curiosamente, a igreja dominante desde o século IV, quando Constantino diz que o Império Romano agora é católico-apostólico, ano 313 em diante, e surge o Conselho de Nisseia em 323, instituindo dogmas. E, mais adiante, o II Conselho de Constantinopla, destituindo a reencarnação do texto bíblico, no momento em que a igreja inicia o processo de dominação, eles observam que precisavam truncar alguns trechos do Evangelho para que as criaturas não tivessem tanto acesso à verdade e não se sentissem tão próximas de Jesus. Então é curioso que no Evangelho aparece o discípulo Tiago Maior e Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu. Alfeu, que é um nome truncado, colocado ali no Evangelho, pois que aquele Tiago Maior, também chamado Justo, que era de natureza judaica, era o irmão de Jesus. Havia, então, um segundo irmão Judas Tadeu, que, na verdade, não é Judas Tadeu, porque Judas, em hebraico, significa o mesmo que Tadeu em grego. Então é como dizer José, José. Mas ficou como Judas Tadeu para a posteridade. E um ainda chamado Tomé, nós podemos lembrar daquele discípulo que nós sempre tratamos com Jeriza, o Tomé, que duvida. Tomé, também chamado Didimo ou Gêmeo, porque era gêmeo de Judas Tadeu, e isso causava uma celeuma, porque eles eram idênticos, eram univitelinos. Eram os três irmãos que seguiam Jesus no discipulato, mesmo não compreendendo ele muito bem. É tão curiosa a história, que quando Jesus morre, é Tiago Maior, seu irmão, que assume a direção do movimento cristão, e que será, então, o primeiro bispo de Jerusalém. Quando, então, Roma expulsar os cristãos daquela região, Pedro assumirá a liderança, após o sacrifício de Tiago, passando a ser o bispo, agora, dirigente do movimento cristão. Até nisso, a igreja truncou, porque hoje dizem que o papado católico é herdeiro da casa de Pedro, e isso é mentira, porque Pedro nunca foi papa. E Pedro, na verdade, não era o líder principal, era Tiago, irmão de Jesus, que era aceito na sinagoga e no sinédrio, porque ele nunca deixou de ser judeu. Como Jesus dizia, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento, Tiago nunca arvorou a si o título de cristão, título esse que só vai aparecer em 177 d.C., na igreja de Antioquia, no século II. Então, Tiago não se dizia cristão, porque esse nome não existia. Ele era judeu, que seguia a mensagem do seu irmão, Jesus. Então, era aceito para pregar nas sinagogas, porque ele era judeu. E exatamente esse truncamento histórico, que foi trazido pela igreja dominante, mas que Jesus sabia prever, mesmo naquela época, quando então ele asseverou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ele antevia todas as confusões que viriam adiante, todos os disse e me disse, todas as anfibologias, as ambiguidades, tudo o que aconteceria após a sua pregação e que truncaria, interferiria, que não permitiria a compreensão adequada do Evangelho para os seguidores do Evangelho do futuro. Antevendo isso, ele lançou, então, uma regra magna. E a regra magna era, não importa o rótulo, não importa a exterioridade, não importa o sobrenome, não importa a consanguinidade, todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque nós temos o hábito de competir. O meu centro espírita é melhor que o outro centro espírita do vizinho. Parece gincana. A igreja evangélica tal é melhor que a igreja evangélica Y. Eu me lembro, certa ocasião, porque estudei numa faculdade protestante, de origem batista, certa ocasião, vi três colegas de faculdade discutindo no coral da faculdade, nós cantávamos no coral, e quando estávamos lá reunidos, os três discutindo sobre o batismo. A minha igreja batiza quando o indivíduo nasce. Eu vou esperar ele crescer para não ser cristão, batizo para ele ficar livre do pecado original, e depois ele decide. E o outro, não. A minha igreja espera o indivíduo crescer, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e só então ele será batizado e será cristão. E o terceiro dizia, bom, a minha igreja, na verdade, batiza na infância ou na idade adulta, tanto faz, porque se o indivíduo quer ser cristão, ele o será, mas se ele já nasceu e foi batizado, já está salvo. E daquela celeuma olharam para mim e perguntaram, ah, Marcelo, e na sua igreja? A gente atrai essas coisas para a gente, a sintonia. Na sua igreja, como é que vocês batizam? Eu falei, Jesus, agora. Falei, bom, na igreja que eu frequento, Eclesi, Congregação dos Irmãos em Jesus, na nossa Eclesi, a gente tem que falar chique, né? Igreja, simplório. A Eclesi, nós buscamos o batismo do fogo que jamais se apaga. Porque João Batista dizia, eu vos batizo com água, mas dia virá aquele que vos batizará com fogo, que jamais se apaga. Então, na nossa igreja, nós batizamos com fogo, da prova e da expiação, com que provamos a nossa fé, a nossa determinação de se manter na direção de Jesus. E os três silenciaram. Nossa, mas que igreja é essa? Eu falei, é uma casa espírita. Não ficou um para falar comigo. Não sei por que eles desapareceram. Eu até olhei para trás para ver se eu tinha um rabinho vermelho, alguma coisa assim. Mas, enfim, prosseguimos amigos mesmo assim. E era curioso, porque sempre que havia uma celeuma dessa natureza e olhavam para mim, eu já abaixava a cabeça, porque diabo não fica dando opinião no Evangelho. E a gente já era adepto dessa seita satânica chamada espiritismo naquela ocasião, e isso era problemático. Mas, observemos, eles estavam competindo para quem era o melhor batismo, quem era a melhor igreja protestante. O que não acontece na casa espírita, de modo algum. Os centros não competem entre si. Eles não fazem isso. Eu me recordo, quando comecei a frequentar casas espíritas há 20 e alguns anos atrás, deixa para lá, a gente, naquela época, tinha cabelo, era uma coisa muito legal. E assim, a gente começou a frequentar uma casa e era assim, ah, fulano, eu vim da casa tal. Se você veio da casa tal, você não vem nessa casa. Como assim? Ou você vai naquela casa ou você vem nessa casa. Mas, espera aí, eu acabei de sair daquela casa e vim para cá conhecer a casa. Porque as pessoas de recepção do centro espírita são muito felizes, são pessoas muito educadas, são gentis. Você não pode frequentar assim, não, você tem que voltar para lá. E aí a gente ficava com aquela tensão emocional, que eu falava, meu Deus, você não pode falar no centro espírita que você foi em outro que você apanha. É uma coisa terrível. E observamos que em outras igrejas o mesmo acontece. Qualquer igreja e qualquer credo é tão curioso, porque nós, seres humanos, somos egoístas. Nós adoramos deter para nós aquilo que nós não sabemos cativar e conquistar. Aquilo que nós não sabemos cativar e conquistar, nós acreditamos que com poder de comando, com agressividade, com imperatividade, nós vamos conseguir dominar e afastarmos de nós. Mas Jesus antevia tudo isto. Todo aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso aconteceu, inclusive, enquanto ele se encontrava nas suas prédicas. Certa ocasião, Pedro aproxima-se de Jesus e lhe diz, Mestre, encontrei homens que diziam que eram discípulos teus, mas eu não os vi conosco. Eles estavam expulsando os demônios em teu nome, curando leprosos, pregando em teu nome, mas eu nunca os vi contigo. Então, eu os adverti. E Jesus deve ter feito assim, disse, Pedro, quem não é contra nós é por nós. Porque não importa se o indivíduo pertence ao time A, ao time B, à equipe Y, à equipe Z, o que importa é, estamos trabalhando por um mundo melhor, estamos realizando o melhor diante de nós, estamos fazendo o melhor para que o outro se ilumine, ou a nossa pré-ocupação, ocupação prévia, e a nossa ocupação é fiscalizarmos a conduta alheia, acreditando-nos na posição de supervisores. Porque o supervisor é aquele que tem uma super visão, aquele que vê além. Algum de nós está na condição de ser supervisor da conduta alheia, da família alheia, da equipe alheia. Então, Jesus colocava-nos de forma muito clara para os discípulos, que ele não fazia acepção de valores, porque o indivíduo era desta família ou daquela família. Porque, após a desencarnação, não havendo sangue nas esferas espirituais, não há irmãos de sangue no plano espiritual. só há irmãos espíritos no plano espiritual, que se afinizarão de acordo com aquilo que houverem cultivado e semeado na terra, com aquilo que houverem construído na terra e dentro do próprio coração. Então, não é possível que o indivíduo acredite que o outro não é seu irmão. Mas, mesmo assim, temos uma grande dificuldade disto. Porque nós chamamos o outro de irmão, mas não sentimos o outro irmão. Não agimos como se o outro fosse irmão. Eu me recordo certa ocasião em que uma pessoa com cuidado, sem nenhum tipo de grosseria, criticou-me pessoalmente numa dessas páginas, Facebook, redes sociais, porque havia colocado no meu álbum de família foto de várias pessoas que as pessoas não conheciam, mas que eu conheci, evidentemente, porque eu não ia colocar no meu álbum de família desconhecidos, porque a loucura ainda não é tanta. E aí, a pessoa dizia, mas você tem tanta gente na sua família assim? Falei, tenho. Mas você fala com toda essa gente? Falo. E você tem amizade por todos? Sim. E os outros são seus amigos assim? Não sei, não me importo. Como assim? Eu sou irmão dos outros. Se os outros não são meus irmãos, isso é problema dos outros. Não é meu? Então, você não precisa fiscalizar o meu Facebook, porque você não é meu superego que controla o meu comportamento. Porque você também está lá. E se um dia você virar a cara para mim e não falar comigo, eu não vou lhe tirar de lá. Porque se você ficar meu inimigo, o problema é todo seu, não é meu. Você não sairá do meu coração. Mesmo que um dia eu não tenha nem a rede social. Então, as pessoas são curiosas, elas fiscalizam, controlam, avaliam, tocam na ferida e não param para refletir a intenção do outro, a mensagem do outro. Elas querem manter a supremacia da própria mensagem, do seu próprio pensamento. E é muito curioso isso nos relacionamentos familiares, porque na família carnal reúnem-se espíritos programados pela divindade e também pelos prepostos espirituais, pelos mentores, para reunir aquele grupo de espíritos que naquela oportunidade, no tempo e no espaço, naquela encarnação, necessitam reunirem-se para aprenderem a amar. São aqueles que precisam se amar em regime de urgência. Aqueles que não se amaram ontem e cometeram muitos crimes. Então, é muito curioso, porque muitas vezes o indivíduo entra na casa espírita e diz assim, na casa espírita eu encontrei minha família espiritual. Em casa, eu tenho aquela expiaçãozinha. A esposa de Bob's de manhã, o marido com chulé, o filho rebelde, mas a família espiritual está na casa espírita. Por que que todos sorriem? Todos são felizes porque ninguém convive. Bota para conviver uma semana na mesma casa e vê se sorri no final da semana na casa espírita. Tenta para ver. E aí o que acontece? É muito curioso, porque os indivíduos fazem isso. Chegam na casa espírita, aqui minha família espiritual, aí desencarna. Porque todo mundo desencarna, graças a Deus. E aí desencarnando, dá de cara com quem? Com a consciência. Não dá de cara com ninguém especial, com a consciência. É suficiente. Narro uma parábola, segundo Chico Xavier, que o indivíduo desencarnou assim, e ao chegar no plano espiritual, o guia olhou para ele e disse, retorne. Mas como assim? Bom, aqui está minha família espiritual. E o guia disse, é verdade, mas veja bem, a sua família espiritual também estava lá embaixo. Como você só os suportou, agora você reencarnará para os amar numa próxima existência. porque as pessoas fazem essa separação, principalmente quando lêem esse trecho do Evangelho. Elas leem o trecho e dizem, meu Deus, Jesus me libertou daquela família horrorosa. Existe uma família espiritual me esperando. Não, senhor. Volte em frente. Porque essa família dita expiatória, provacional, é a família espiritual que você abandonou. e que você precisa agora resgatar. Até porque se você é o espírita, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para lhe dar. Eu vou começar com a boa. A boa você sabe, não tem como alegar que não sabe. E tem a ruim, se vira e ama e enfrenta. Porque senão você vai ter que se virar de novo. Dizia a minha desencarnada mãe assim, meu filho, quando você estuda para uma prova no colégio, faça assim, a que você gosta, você vai passar, mas a que você não gosta, estuda mais e passa, senão você vai ter que passar de novo. E era sábia, aquela criaturinha pequenininha. E a gente fazia isso quando tinha uma matéria que embaçava, a gente dava o dobro para só ver uma vez aqui na vida, só na próxima encarnação agora. Então é melhor você amar logo, se esforça, ama em dobro. Aí na desencarnação você resolve até amar, nossa, foi tão fácil, nem percebi. Mas aí já passou. É necessário que os indivíduos percebam isto. Porque a mensagem do Evangelho não é tão enigmática assim. A gente é que complica a mensagem do Evangelho. Todos nós aqui pertencemos à mesma família. Alguém tem alguma dúvida disso? Ou nós achamos alguém aqui, e aqueles que estão escutando a gente na internet, que ao acaso, a esta hora, estamos todos reunidos em rede, tanto na internet quanto aqui, estamos todos ao acaso, pensando a mesma coisa, refletindo a mesma coisa, porque Deus jogou dados e decidiu que a gente ia ficar junto aqui nesse momento. Alguém aqui acredita em acaso? Alguém aqui acredita numa coincidência sem razão? Então, é necessário que a gente reflita que se existem desastres coletivos, porque há indivíduos que precisam resgatar dívidas juntos, existem construções coletivas, porque nós nos atraímos por sintonia moral, porque somos da mesma família. mesmo que nós não nos recordemos de em que encarnação nós nos encontramos no passado, ou que nos recordemos, mesmo que talvez ainda não tenhamos nos encontrado em nenhuma encarnação, e seja a primeira vez que nesse salão nós nos cruzemos, encarnados e desencarnados. O que mais importa é o acaso não preside a nossa reunião. E é muito triste a gente pensar que há indivíduos que estejam talvez aqui neste prédio agora, e que consigam sair daqui hoje acreditando que não são irmãos do outro que está do lado. É irmão lá na religião, mas não é irmão. E é um pensamento que assalta os indivíduos, porque vencer o egoísmo não é fácil. Derrotar o orgulho é muito difícil. Mas é necessário que nós mergulhemos nesse entendimento para que nós consigamos atingir a nossa liberdade. aos indivíduos que reclamam das famílias. A minha família não gosta que eu vá na casa espírita. O que eu faço? Nós já vimos isso acontecer durante muitos anos. Minha esposa não quer que eu vá, meu marido não quer que eu vá, minha mãe não quer que eu vá. Eu me recordo também da juventude, em que a gente é intrépido, faz umas coisas estúpidas de vez em quando, mas era engraçado que quando nós íamos à casa espírita, nossa mãe nos seguia. Algumas vezes ligava para os nossos irmãos e pedia para algum dos meus irmãos nos seguir, porque era estranho esse jovem todo dia, à noite, ir para o mesmo lugar. deveria ser uma boca de fumo, uma rave, um namoro escondido e todos que me seguiam topavam na casa espírita, coitados, era uma decepção. Era uma decepção dupla, que queriam brigar comigo porque eu havia transgredido, mas eu tinha transgredido na casa espírita e ninguém entendia e voltava incomodados. Ao longo do tempo, isso foi se modificando e foi sendo muito engraçado, mas eu me recordo que eu era o primeiro jovem que eu havia conhecido que era seguido secretamente, depois eu vim descobrir que eu era seguido para verem se realmente eu ia à casa espírita ou se eu ia fazer algo de muito errado e pecaminoso. Era muito curioso e muitas vezes me incomodava. Em certa ocasião, eu estava estudando para o vestibular e vestibulando é sempre desesperado, estuda às 5 da manhã, às 3 da madrugada, dorme duas horas, não come, não bebe, se joga pela janela, etc. E naquele estudo desesperador, 90 candidatos por vaga, o desespero, e aí, em certa ocasião, nós estávamos à sala estudando um livro de biologia, nosso pai atrás de nós na mesa de jantar, e aí ouvimos uma voz que não era do meu pai nem de nossa mãe assim, ah lá, fanático, está lá lendo o evangelho, fanático. E aí meu pai gritou da sala, você não para de ler esse evangelho, não? Aí eu levantei o livro de biologia e falei, e aqui o evangelho que eu estou lendo, o evangelho da prova, que é amanhã. Ah, e abaixou. Dali a alguns minutos, a voz disse, é mentira. Eu falei, que encosto chato esse. Olhei, e o espírito estava colado no meu pai e dizia assim, ele botou o evangelho dentro do livro de biologia, vai lá ver. Falei, tem uns obsessorizinhos chatos, né? Aí meu pai se levantou e veio checar. Passou do meu lado, olhou, e passou. E aí veio o espírito todo feliz atrás dele, eu falei, agora você não para não. Você vai ficar aí. Como assim? Eu estou lhe vendo muito bem e dessa vez você não vai passar não. Eu vou onde eu quero. Eu falei, não vai não. Porque pela culpa inconsciente de ter me agredido sem eu pedir para você me agredir, você agora está em débito comigo e eu serei seu obsessor. Você não sairá daí por culpa. Peguei o evangelho e aí comecei a ler o evangelho. Falei, agora você vai ouvir o evangelho até gostar. E li o evangelho, ele acabou adormecendo, foi encaminhado, graças a Deus. E meu pai parou de perseguir a minha biologia, eu pude voltar a estudar. Mas é curioso que alguns indivíduos se enfraquecem nessas provas. Chegam na casa espírita em sofrimento. Nós falamos isso não porque nós sejamos exemplo para nada, não, mas quantos jovens nós atendemos e quantos adultos que chegam à casa espírita sofridos porque querem trabalhar na casa espírita e se sentem impedidos pela família. E aí perguntam, o que eu faço? Eu abandono a família e caso com Kardec? Ou eu abandono Kardec e caso com a família? E nós temos que lembrar do exemplo máximo que foi Joana de Cusa, Joana de Ângeles. Se houve alguém que compreendeu essa passagem do evangelho foi Joana. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ela buscou Jesus. Ela teve esse dilema. Ela foi na direção de Jesus e disse, mestre, e desabafou o seu rosário de dores do seu marido Cusa, o intendente de Herodes Antipas. E ele então disse para ela, Joana, vai e ser fiel. E ser fiel na voz de Jesus não significava seja fiel ao marido, seja fiel a mim. Significava seja fiel. Fiel significa a própria consciência. Acima de tudo. Então ela conseguiu ser cristã ao lado do marido. Conseguiu seguir Jesus ao lado do marido. Porque é muito fácil seguir Jesus abandonando o marido. É muito fácil seguir a Jesus abandonando a esposa, abandonando os filhos. É cômodo. Eu abandonei todo mundo porque eu amo Jesus. Fanático. Não entendeu a doutrina. Isso não significa que você seja proibido de ir onde você quiser. Porque se alguém num relacionamento de casamento ou de família é tratado como prostituto ou prostituto. Ou é tratado de uma outra forma. Qualquer não há dignidade na relação, ela tem que ser revista. Mas, com muito equilíbrio e respeito, cada um tem que cumprir a sua tarefa. Cada um tem que dar conta do seu trabalho. E esse trabalho começa em amar aqueles que estão do nosso lado. Às vezes, a casa espírita que o indivíduo precisa frequentar mais é a própria casa dele. Porque às vezes ele vive na casa espírita, mas não vive na própria casa. E aí depois reclama que o filho se entregou as drogas, que a esposa o traiu, que o marido o traiu, porque prefere trocar de família a enfrentar o desafio que se encontra à sua frente. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina de fuga, é uma doutrina de enfrentamento, não é uma doutrina para covardes, é uma doutrina que nos dá coragem para seguir, que nos instrumentaliza para enfrentar os desafios da vida. porque ninguém foge aos desafios da vida, que são testes de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Então, nós precisamos mergulhar no sentido do evangelho para compreender que a família espiritual são todos aqueles que nos alinhamos e nos sincronizamos e congruímos na direção de Jesus. Ele que é o exemplo maior modelo que nos ofereceu Deus para direcionar nosso pensamento, para que nós consigamos dar conta da nossa tarefa. Então, não importa se a família carnal é difícil ou não, o que importa é o que eu faço da dificuldade que eu enfrento, o que eu faço do desafio que a vida propõe, porque é muito fácil e cômodo fugir, muito difícil enfrentar. O que eu quero diante da minha consciência ao desencarnar? Então, para que nós reflitamos um pouco mais sobre isso, nós pedimos à nossa irmã que fizesse um slide para nós, para trazermos na íntegra uma mensagem de Emmanuel que fala sobre a doutrina espírita, mas que cada um de nós reflita na própria responsabilidade diante do conhecimento do evangelho, que cada um de nós reflita muito sobre a responsabilidade de conhecermos o que conhecemos antes de julgarmos que alguém não é a nossa família e que não merece o nosso melhor. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Emmanuel não deixa margem a dúvidas nessa frase. Se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar a arte do pavor ilusório do inferno que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com o sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmas que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento, há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. dignifica assim a doutrina que te console e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo te citas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. espírita, deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita, deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. guarda-a pois na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta pois dia virá em que naturalmente será convidado a prestar-lhe contas. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua paz. Amém. Amém.